Olá, queridos amigos do canal Receitas do Noca! Sejam todos muito bem-vindos novamente. Inscrevam-se no canal, apertem o sininho de notificações. Todos os dias, um vídeo novo no seu PC, tablet ou smartphone. E hoje, eu trago uma coisa muito legal, que é um molho. Uma conserva reliche, ok, pessoal? E agridoce de pepino, estilo sunomono, ok? Uma especialidade para você colocar em molhos especiais, saladas, enfim, tá bom? Eu estou iniciando aqui com dois pepinos, tipo japonês, ok? E vou cortar em fatias bem fininhas. Vou mostrar para vocês aqui, a espessura dela, como é fininha, quer ver? Vou mostrar para vocês. Tem que ser assim, muito fininha, tá? Então, vamos lá. Vou cortar os dois pepinos, todos eles. Ok, pessoal. Agora, próximo passo. Uma colher de sopa bem cheia de sal, ok? Para quê? Para a gente tirar o máximo possível do líquido, tá? Deixar por 15 minutos escorrendo. Então, misturo bem aqui o sal. Ó, bem salgadinho, ó. Misturou. Esse sal vai dar uma desidratada no nosso pepino. Aí, eu passo para cá. O que eu tenho aqui? Um escorredor e uma panela mais funda para poder correr o líquido. Transfiro para cá. E vamos aguardar por aproximadamente 15 minutos. Se tu quiser deixar meia hora, melhor ainda. Ok, pessoal? Então, ó. Tá aqui. Volto com vocês na sequência. Então, pessoal. Ó, depois de 15 minutos, fica todo esse líquido aqui dentro, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou na pia e vou lavar bem lavadinho esse pepino para tirar o excesso de sal. Então, vamos lá? Então, pessoal. Acabou de tirar bem o sal, a gente espreme bem, ó. Ó, para tirar o máximo de líquido que puder, ó. Espremeu bastante. Ó. Tá sem, praticamente sem o líquido e sem o sal, ok? Agora eu vou reservar. Próximo passo, vamos para o nosso molho agridoce. Ok, pessoal? Panelinha aqui no meu fogareirinho de humilde. Ó, duas xícaras bem caprichadas de açúcar. Ok? Uma pitada, uma colherzinha de café de sal, beleza? Uma xícara de água. Agora, duas colheres de sopa de vinagre de vinho branco. Uma pitadinha de gergelim, pode ser do branco ou do preto. Uma pitadinha de pimenta do reino, no caso aqui, pimenta do reino ou pimenta calabresa, eu estou usando um mix de pimenta, mas é pouquinho, tá, pessoal? Para dar um aroma e um sabor. Ó. Suficiente isso aqui, ó. Ótimo. E aí, pessoal, eu vou mexer. Ainda está bem frio. Agora isso aqui vai ter que cozinhar por 15 minutinhos no foguinho baixo. E aí eu volto com vocês na sequência. Bem, então eu peguei um vidrinho, esterilizei esse vidro, ok? Vou colocar o nosso pepino aqui dentro, já preparado, ok, pessoal? Uma delícia para comer puro, como uma entrada, temperar saladas, fazer molhos especiais. Então você tem aqui uma verdadeira especiaria, ok? Coloquei aqui. Agora, vou pegar o nosso molho agridoce, sensacional. Não está muito frio ainda, mas ele vai para a geladeira e vai estar pronto para consumo. Daqui umas três ou quatro horas, ó. Caldinho bem grosso, ó, agridoce, com gergelim. Uma maravilha! Agora, pessoal, fechou o vidro. Ó, só levar a geladeira. Em três, quatro horas está pronto para uso. Então, se você gostou, por favor, deixe o like, compartilhe nas nossas redes sociais. Agradeço a sua audiência. Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Muito açık É verdade. É verdade. É verdade. Tchau, próximo vídeo. É verdade. Bior�� leitura. Biorrela. Seça,ما que você pode fazer. É verdade. Bior Questo emigo. É verdade. É verdade. Teve você. É verdade. É verdade. Bom, 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 bom. Eu... De novo Bible Jorge, para nós. Obrigado.